Olá pessoa que fica barriguda com tudo aquilo que come, seja muito bem-vinda ao melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje são dicas práticas para distensão abdominal, para eliminar essa distensão abdominal. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para cumprir os quatro passos que eu sempre peço aqui. Para você se inscrever aqui no canal, para você tocar aqui no sininho aqui em cima, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Para você tocar aqui no cliquei, dar o seu joinha, dar o seu like, dar o seu gostei aqui no vídeo, que é muito importante, e que você comente algo, nem seja aí YouTube, eu tô por aqui, YouTube me nota, Malu gostei do vídeo, Malu não gostei, qualquer coisa escreve aqui embaixo, porque cumprindo esses quatro passos, ou seja, se inscrever, ativar a notificação, dar o like, fazer o comentário, faz com que o nosso canal cresça e que o YouTube também entenda as suas preferências e te recomende os vídeos que realmente são interessantes para você. Então, vamos para o tema do nosso vídeo de hoje? No vídeo anterior a esse, eu te falei sobre algumas causas dessa distensão abdominal. Então, eu comecei te falando sobre você comer em um ambiente caótico e isso te fazer mal, de você comer prestando atenção em televisão, em celular, e isso impedia a produção de enzimas digestivas. Também te falei bastante da importância da mastigação, né? E de como uma mastigação ruim pode te levar a desenvolver distensão abdominal e desbiose. Também falei sobre algumas outras sugestões e dei algumas outras ideias para melhorar a sua digestão, mas o foco do vídeo anterior foi te falar as causas e se você quer entender melhor, você volta lá e assiste e leia o texto que eu sempre coloco aqui embaixo dos vídeos, que também é bem completo. Mas o vídeo de hoje, hoje eu quero que seja algo mais prático para você, tá? Então, algumas técnicas para você seguir para melhorar essa distensão abdominal de uma vez por todas e você parar de se sentir inchada, parar de se sentir até mesmo retida, com a barriga muito cheia de gases, muito distendida, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que o desequilíbrio bacteriano causado por essa má digestão mais comum é o super crescimento bacteriano no intestino delgado, tá? Isso vem por conta daquela má digestão que eu contei no vídeo anterior, daquela comida que você não imagina, daquela mastigação que você faz mal, do estômago pouco ácido e que isso faz com que você cresça a quantidade de bactérias dentro do seu intestino delgado, te causando intolerâncias alimentares, alergias, aumentando ainda mais os gases, te causando constipação, muitas vezes até mesmo diarreia e principalmente a longo prazo, levando você a desenvolver uma inflamação crônica de baixo grau, já que essa desbiose, esse super crescimento de bactérias ruins nessa localização do intestino faz com que você desenvolva, desenvolva não, faz com que que liberem muitas toxinas ali dentro e aumente a permeabilidade intestinal, aumentando a inflamação crônica a longo prazo, tá? Então o primeiro passo para melhorar a sua digestão vai ser imaginar a sua comida, tá? Então imagine você se alimentando daquela comida e uma dica boa aqui é você fazer um prato bonito, tá? Prato bonito, visualmente bonito e usar temperos, não tempero pronto, tempero de saquinho, sabe? Que tem tudo o mesmo gosto, tudo o mesmo cheiro e tudo fica sabor sopa de, sopão de cebola, sabe? Não usa tempero pronto na sua comida, usa tempero natural na sua comida, ervas aromáticas que tragam o cheiro na hora de preparar o alimento, sabe? Não tem nada mais gostoso do que um arrozinho feito com alho, cebola, com um pouquinho de azeite ou manteiga que fica ainda mais cheiroso. Nada melhor do que uma carne de porco bem temperada com alecrim, por exemplo, ou de você fazer uma carne moída com, sei lá, com orégano e manjericão. Coisas que você sinta o aroma e monte um prato bonito, né? Um prato de só um arroz branco jogado é uma coisa. Você fazer um arroz com açafrão que fique amarelinho, picar alguns legumes, deixar esse arroz mais colorido, colocar salsinha que ajuda tanto na detoxicação do nosso fígado, né? Que ajuda a eliminar inchaço também. Você decorar aquilo ali faz com que a gente aprecie mais o alimento e que na hora de você comer, você produza mais enzimas, aquilo pareça mais apetitoso, aquilo pareça mais saboroso e mais cheiroso. Portanto, seu paladar também vai ficar mais agradado, tá? O segundo passo depois disso é que você lembre da sua mastigação. Você precisa mastigar muito bem os alimentos. E aqui não é a hora, e eu sei que é a dúvida de muitas pessoas, de se encher de líquidos. Você não pode ficar se enchendo de líquidos nesse momento. O ideal é que você consuma de 50 a 80 ml de líquidos, se quiser consumir, né? De água ou de suco. Claro que refrigerante nem entra nessa questão, nem deveria estar na sua vida. Mas, pra você não diluir o suco gástrico. Você precisa de suco gástrico ácido, de um pH muito ácido. E quanto mais líquido você joga, mais diluído esse ácido vai ser, menos ácido ele vai ficar. Então, deixe os líquidos pra um outro momento, pra uma meia hora antes das refeições, 40 minutos, uma hora depois das refeições. Mas na hora que você estiver comendo líquido não, no máximo até uns 80 ml, tá? Que dá mais ou menos meio copo de requeijão, no máximo, tá? Um pouco menos de meio copo de requeijão. E aí, nesse momento, é muito importante que você se atente à sua mastigação, a ponto de tornar aquela comida que era sólida, uma pasta praticamente líquida. Esse é o ponto de engolir o alimento. Uma dica boa que eu dou aqui, é que você faça 4 respirações completas, enquanto mastiga. Então, você colocou o alimento na boca. Que você faça 4 respirações completas e lentas, enquanto mastiga. Isso, pelo menos, tá? Até você perceber que esse alimento, ele foi bastante ensalivado, que ele tá praticamente líquido na sua boca. Daí, agora, é hora de você engolir esse alimento. Depois de você engolir esse alimento, Saiba que não é o momento de você deitar como se fosse uma jiboia que acabou de comer um boi e deitar e dormir, tá? Tanto pela posição, né, de você deitar e aquele ácido clorídrico ficar voltando, quanto é nesse momento que o seu estômago, ele começa a contrair como se fosse um liquidificador. Ele começa a torcer mesmo. E ele faz, sim, uma digestão química, né, através do suco gástrico, mas também mecânica. E nesse momento, é o momento de você aproveitar pra uma caminhada leve de 5 a 10 minutos pra ajudar a fazer essa torção do estômago pra que ela, pra que a comida seja mais rapidamente digerida lá dentro e depois enviada para o seu intestino. Nesse momento que vai chegando próximo do seu intestino, agora você já passou uma hora, né, desde que você começou a comer, desde que você já deixou aquela comida cair no seu estômago e aproximadamente entre 3, 4 horas o seu estômago vai trabalhar pra digerir esses alimentos. Agora, depois de uma hora que você ingeriu, é o momento, por exemplo, de você utilizar um chá digestivo, né? E que chás digestivo são esses? Eu gosto muito do chá de gengibre porque ele aumenta também a produção de enzimas digestivas e você pode consumir esse chá de gengibre até um pouco antes das refeições e depois também é bastante interessante. E os chás amargos em geral, por exemplo, como alcachofra, como o próprio dente de leão, são chás que auxiliam bastante na hora de você digerir esses alimentos e eles também ajudam a diminuir o excesso de gases em algumas pessoas que já são propensas a um aumento de gases por conta de uma desbiose. Então, eu espero realmente que esse vídeo possa te ajudar, que essas dicas práticas te ajudem. E se eu posso dar uma diquinha no final agora desse vídeo é que você tome um shotzinho de limão antes das refeições. Um limão espremido antes das refeições, eu garanto pra você que você vai estimular ainda mais a acidez desse estômago e vai melhorar mais ainda essa digestão. Nos casos de pessoas que têm gastrite, isso pode ser um pouco incômodo. Então, lembrando que a gastrite não é por excesso de ácido clorídrico, mas porque a produção de muco do seu estômago está muito baixa, principalmente em decorrência de má alimentação e de estresse. E isso pode ser corrigido, você gerenciando o seu estresse e melhorando a sua alimentação a longo prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!